Nós falamos do genocídio nazista, mas nós não falamos tanto do holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforreados do que os chamados libertos do 13 de maio. Eu não consigo enxergá-la, a princesa Isabel, como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e que fez o fim da escravidão acontecer. Mulheres que vão acumular dinheiro e ao invés de comprar a alforria delas, compram a alforria dos filhos mais novos. São as mulheres que estão arquitetando e planejando sobre a liberdade e fazendo seus próprios planos. O momento da abolição foi uma festa em todo o país. Acompanhadas no dia seguinte por muito medo por parte dos senhores e das autoridades de que a festa virasse revolta. Até onde vai a liberdade dessa gente? O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. Eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante. Os escravos estavam muito mais protegidos do que os nossos jovens negros. É uma tragédia tão grande que nos permite fazer esse tipo de comparação esdrúxula, como eu estou fazendo. Ideologias conservadoras reacionárias ou neofascistas estão cooptando corações e mentes. O fim dessa história a gente conhece. É mais genocídio, é mais extermínio, é mais exclusão, é mais discriminação. A favela é o nosso grande quilombo. Nós temos autonomia e intelecto para criar os nossos próprios sentidos para os espaços que a gente ocupa. Tudo que a gente tem é resultado de muita conquista, é resultado de luta. Por isso que não é possível parar de lutar. Não vai chegar nada dado. Nunca chegou.